Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade, que todos os seis são meus e a toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus que estranha foi a minha vida em este meu coração. Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão estranhar-me de vida? Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão? Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão estranho. Vives perdido entre a gente, teimosamente sangrando, coração independente. Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão estranho. Eu não te acompanho mais. Se não sabes, onde vais? Para deixar de te que eu não te acompanho mais.